Olá pessoal, eu vou fazer o seguinte Vou botar, adicionar aqui E agora eu quero botar um X aqui no lado da coluna em vez de eliminar aqui Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na tabela, description, new Aqui eu vou colocar eliminar Aí eu vou vir aqui no texto e vou clicar no container Agora eu vou salvar Agora eu vou vir nesse botão aqui e vou clicar no botão direito, description Eu vou tirar o eliminar E vamos colocar uma imagem Eu vou vir aqui no catálogo E agora eu vou jogar esse aqui para dentro do container Depois de fazer ajustes aqui na minha coluna Dentro do botão eu já tenho aqui o código, eu entro no código E eu tenho meu código que elimina essa parte aqui do item Vamos testar para ver como é que ficou Vou adicionar um outro É isso aqui, agora eu venho aqui e vai eliminando Ficou melhor do que ter o botão do lado É isso aí Até mais